O presidente Jair Bolsonaro participou ontem em Pirassununga, no interior de São Paulo, da cerimônia militar de declaração de aspirantes a oficiais da Academia da Força Aérea. A Academia da Força Aérea é o maior complexo de ensino da aviação militar no país. Os cadetes saem com diploma superior em ciências aeronáuticas, logísticas ou militares. E todos concluem o bacharelado em administração. Os cadetes concluem a jornada de quatro anos de formação aqui na Academia. É a cerimônia de declaração de novos aspirantes a oficial da aeronáutica. Quem escolheu a carreira aeronáutica vai fazer especialização na atividade aérea em Natal. Quem optou pela intendência parte para o Rio de Janeiro, para um estágio prático em logística. E a turma que vai trabalhar em terra, na área da infantaria, vai ser direcionada para unidades da Força Aérea em todo o país. Ao entrar na academia, os alunos recebem um espadinho, símbolo da primeira conquista na carreira militar. Nessa cerimônia, eles trocam o espadinho pela espada de oficial. O presidente Jair Bolsonaro fez a entrega para os primeiros colocados da turma. O desfile militar, a esquadrilha da fumaça e o grito de guerra encerram a cerimônia. Obrigado!